Novinha que tá no baile, aproveita que a hora é essa Novinha que tá no baile, aproveita que a hora é essa D.W. que tá cantando Nó via, pode sentar Até só mulher solteira Pode vir chegar pra cá Joga pra, joga pra, joga pra, joga pra Joga pra, joga pra, joga pra Drorio Joga pra, joga pra, joga pra Drorio Joga pra, joga pra Drorio Ai caralho, o que que é isso? Ela me deixou estigado Ai caralho, o que que é isso? Ela me deixou estigado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo... Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo falta de rodo Aquele que desce seco E só tem molhado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo falta de rodo Novinha aqui tá no baile, aproveita que a hora é essa Novinha aqui tá no baile, aproveita que a hora é essa D.W que tá cantando novinha pode sentar Até só mulher solteira pode vir chegar pra cá Ai caralho o que que é isso, ela me deixou estigado Mamando pra caralho, mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha, fazendo fa... Mamando pra caralho, mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha, fazendo fa... Aquele que desce seco, e só que molhado Mamando pra caralho, mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha, fazendo fa... Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito